E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o jogo do robô líder, se você acha que você é um robô, ele é o líder deles, se você tem trauma com essas coisas, eu tenho, já não sou muito fã do Nick, acho que os robôs vão dominar tudo, sou super contra, beleza. O que a gente tem aqui? O replay do Merc, não vou falar o Merc em específico, mas é um dos difíceis de ver, não difícil no sentido impossível, mas a gente vai ter que ver algumas coisas. Número 1, lugar do ovo, ok? É a primeira coisa que a gente vai ver, posicionamento do ovo é importante, aqui é o básico, começou o jogo, está ali. Por que isso? Porque o tempo de distância entre o objetivo, não o objetivo do mapa, o objetivo do Merc, o objetivo do Merc é diferente do objetivo do mapa às vezes. Se o Merc quiser contestar, ele vai ter que colocar o ovo dele perto do objetivo do mapa, tá? E o que ele vai fazer com o tempo dele? Eu vou dar um exemplo. Por que eu estou falando isso? O Merc é visível, não é visível, é óbvio, se não é óbvio para todo mundo, eu vou explicar agora. O Merc, ele tem, ele fica muito melhor depois do nível 13 e 16. Não é por talento nenhum necessariamente. É simplesmente porque, realmente, só começa a valer a pena ele se suicidar, ou X, para matar uma pessoa, quando a pessoa fica tipo 40 segundos morta, 30 segundos morta. Então, logo no começo do jogo, se você mata uma pessoa, as batalhas são muito rápidas, você mata e você morre, valeu a pena? Óbvio que valeu. Tipo, é o Merc, um cara. Mas assim, o cara já vai voltar. E às vezes ele voltar com um ano e a life é melhor ainda do que normalmente. Ou seja, muitas vezes é melhor o Merc e alguns personagens levarem algumas lanes no caminho. E agora a gente vai falar de uma outra coisa importante e eu vou ver isso. Primeiro, no nível 1, o nosso amigo pegou a Fichideu. Toda vez que ele mata uma pessoa com o W, com o peixe, ele vai ganhar um stack de bribe. Quando ele tiver 8, ele vai conseguir comprar um mercenário. E o importante aqui é que é matar a pessoa com o W. O W tem que matar. Ok? Isso é muito importante. Vamos ver agora o que está acontecendo. Ele está no bot aqui, o Nazibu estava com ele logo no começo do jogo e ele subiu. E o que aconteceu aqui? A gente já vê de cara uma coisa interessante. Nenhum dos dois times foi para o top. Isso significa que os dois times querem batalhar para ver quem vai dominar o mid. Aí o time vai dominar até morrer todo mundo. Quando acabar o mid, os dois vão no top e vão fazer a mesma coisa. Quando acontece isso, especificamente quando acontece isso, significa que nenhum dos dois times está pegando XP na lane. Aí que vai. Um dos dois times que está fazendo isso, se ele fizer, vai falar muito mais alto. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Está vendo que ele está sozinho? Vamos dar um play aqui. O que ele vai sair? Ele vai sair. Primeiro, ele poderia estar levando torre no bot. Aí você fala, ele está querendo dar double soak. Corretíssimo. Pode ser? Claro que pode ser. Nesse caso, seria melhor se o Gul'dan ou alguém que estivesse aqui do time azul, estivesse pegando o XP tipo aqui. No momento que você está aqui, você pega a XP da lane e consegue batalhar ali no mid. Então você faz as duas coisas. Normalmente você vai ver que sempre tem um carinha no matinho dos dois times. Não é porque é o mato só, é porque ele pega a XP da lane também. Mas aí vem o detalhe. Vamos ver o que ele faz. Número 1. Ele está indo pegar o XP. Ok? E ele faz uma coisa que... Primeiro, quando você corta a Creep Wave... Está vendo que a Creep Wave... Ela é essa rodinha aqui. Está vendo aqui? Quando você não interfere a Creep Wave, o que ela faz? Não vai acontecer aqui. Aqui. Isso. Aqui. Aconteceu aqui. Nossa, o cara está morrendo. Aconteceu aqui. O que vai acontecer quando acontece? Eles ficam bonitinhos. O que vai acontecer? Então vão ficar... Eu vou replicar o que aconteceu aqui no meio. Vai ficar... Do lado azul. Vai ficar os 3 milis. O maguinho. E os 3 rangedets. Fica tipo uma Tie Fighter do Star Wars. Agora que eu percebi. E no time vermelho vai ficar a mesma coisa. Tá? O maguinho no meio. E o negócio. Fica Tie Fighter assim. E o que acontece? Quando eles ficam redondinhos assim. Ficam bonitinhos. É ótimo para você limpar. Porque a maioria das skills circulares pegam na Creep Wave toda. E se você interfere isso. Eles não vão ficar certinhos assim. Tá? Que é o que vai acontecer. São coisas mínimas, gente. Mínimas, não é? São coisas mínimas. Mas aí vem o seguinte. Lembrando que o Murky tem que matar com o W. Ok? A Creep Wave tem o que? A gente tem 3 milis com muito life. 3 rangedets com médio life. E o leader, que é o maguinho, com muito pouco life. Ok? Para ele matar com o W. A maioria dos creeps. O jeito mais fácil é. Solta o Q. Aí, espera um pouquinho. Você solta o peixe. Bem antes do peixe explodir. Você solta o segundo Q. O mago vai morrer. Só que todos os outros vão ficar. Baixo de HP. E aí quando o peixe explodir. Você pega todos. Então você pega de 6. É de tipo de 5 a 6. Stacks fazendo isso. E se você só solta o peixe. Você pega um. Que é o do meio. Vamos ver isso aqui. Olha que legal. Ó. Então ele vai chegar. Ele solta o peixe. Lembrando que ele solta o peixe errado. Ele deveria ter soltado na frente. Tá vendo que os creeps ficaram daquela maneira que eu falei. Que normalmente eles ficam. Isso que eles não faziam é isso. Porque se ele vier pra frente. Esse melee. Ele vai lá pra frente. Aí ele vai embora. Ó. Ó lá. Tá vendo? Por isso que eu falei. Que é quando você corta a creep wave. E você sai. Sempre tem uns que vão embora. E note que ele soltou um Q. Que é a slime. No meio. Por isso que esse combo de peixe e slime. No começo do jogo não dá certo. E olha o que vai acontecer. Ele pegou um stack. Ele pegou um stack. Então. O que é ruim. Que quanto mais rápido ele pegar stack. Mais rápido ele consegue pagar os mercenários. Digamos. Do time adversário. É. Ou. A gente vai falar sobre isso no momento. Então. O que que tá acontecendo aqui ó. Tá vendo? Ele tá. Ele tá se preocupando em pegar XP. Ok. Ó lá a creep wave bonitinha que eu te falei. Tá vendo aqui ó. Ok. Eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer. E aqui ele vem ó. E aí ele se preocupa em. Batalhar no mid. O que ele poderia tá pegando. Note que essa pequena contribuição. Que na verdade foi só uma creep. Uma aqui embaixo. Porque a do mid. O time adversário tinha pego. Então na real. 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 Ele pegou uma creep. O que já tá na frente. Tá. E aí a gente vai ver. A batalha. Que ele soltou o peixe. E de novo. Ó lá. Morreu. E. Ele vai acabar indo pro bote. Porque o peixe dele tá ali. Ok. Morreu mais um. Tudo bem. E o pessoal tá lá. Lembrando que no mapa do Sky Temple. O que importa são as construções. Lembrando que o Murk nem tava aqui. Ok. O Murk não estava aqui. Os creeps levaram. 30%. 30 e poucos por cento dessa torre. Se ele tivesse aqui. É possível que ele tivesse levado essa torre. Possivelmente essa. E até o poço. E duas torres. E o poço. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Que ficou pouquinho. Ele ia ter pegado mais esse tech. Tá? Ele poderia ter pegado essas duas torres. E com tanto. Ou seja. Assim. E detalhe. Lembrando que esse foi o primeiro templo. Esse foi o templo do Mid. Ainda tem o templo do top. Ainda tem o templo do top. E. O do time adversário. Faz muito mais diferença. Eles estarem juntos. Eles tem que fazer isso. Só que eles tem que ganhar. E eles não estão ganhando. O time vermelho não tá ganhando. Na verdade. Na verdade. Tá meio empatado. Porque eles mataram dois. E o outro time matou três. Então tá meio empatado. É aí. E lembrando que. O Murk não fez nada pra estar empatado. Você querido. Você não fez nada. Pra empatar. Eles já estavam andando bem. Sem você. Então nesse caso. É muito mais proveitoso. Que você fique no bot. Muito mais. Agora. Que o templo é no top. Você poderia tá pegando XP do mid. E do bot. Depois que a pessoa do seu time sair. Porque o Gul'dan tá ali. Pegando XP. O Gul'dan tá ali. Pegando XP. A gente vai ver o que vai continuar. O Gul'dan tá ali. Pegando XP. Você veio no mid. Pensando. Tipo. Sei lá. Vou pegar stack. Tá vendo? Aí soltou o Q. Aí o peixe. Aí você tem que soltar o Q de novo. Só que você esqueceu de pegar os ranged. E note que você tá se esforçando. Pra pegar um XP. Que o seu time já pegou. Enquanto isso. O bot. Matou uma torre. A outra torre tá sem bala. Você podia tá pegando os stacks do mid. Aqui no bot. Então nesse caso. Você não precisava ter. Olha lá. Pegou dois stacks. Entenda que nesse caso. Isso que você tá fazendo. Vai. Solta um Q. Espera dois, três segundos. Solta o peixe. Q de novo. Abraço. Simples. Tá? Agora a gente vai dar uma acelerada pra frente. Na verdade. Eu quero ver se você faz um negócio aqui. Interessante. Não. Ele vai no mid de novo. Tá vendo? Agora tudo bem você fazer isso. Porque. Olha lá. Olha no mid. As duas torres. Então. Eu vou acelerar pra vocês verem o impacto que isso dá. Eu quero que vocês vejam isso. A gente tá só. Ele pegou o bot. A gente tá só vendo. Por isso que eu falei que é um pouco mais complexo ver replay assim. Sente só. E por que que seria importante você levar isso aqui? Porque o próximo templo vai ser no bot. Se você levar esse poço. Esse poço aqui. Tá? Sente só. A gente vai continuar vendo. Eu vou acelerar. Note que os mercenários já destruíram ali. Você tá indo pro mid. Tá? A Tracer morreu. A Zarya morreu do outro lado. Você levou mais uma torre. E agora você tá indo no bot de novo. Agora você voltou pro mid. Ok? Tá rolando muita treta no top. Ó. Ainda não acabou a treta no top. Agora acabou. Então. Vamos finalizar que a treta acabou agora. Ok? A treta acabou. Ela acabou. O resultado disso tudo foi. O time vermelho matou duas torres. E o poço. É na hora de três torres aqui. Três torres e o poço. No top. Ele matou três torres e o poço também. Então foram seis torres e dois poços. Dois poços? Dois poços. Três aguinhas. Duas aguinhas. Ok? Seis torres e duas aguinhas. Ok? E eles estão um nível atrás. Aliás, o time azul levou nenhuma torre no top. Duas no mid e uma aguinha. Três no bot e uma aguinha. Ou seja, você pegou uma torre a menos que eles. Você. Uma torre a menos que eles. Só que você deixou o seu time um nível à frente que o time adversário. Isso significa pegar seis... Vamos arredondar pra seis mil de XP. somando um, dois e digamos... Vai somando os três menores. Dois mil, quatro mil e cinco mil e setecentos. Você sozinho foi um, dois, três caras do time adversário. E é isso, gente. A importância do XP ainda mais nessas condições. Aí eu só tenho uma coisa pra falar. Não é bom, não é ruim. O que você fez no seu caso é bom. Ok? O que você fez no seu caso é bom. Preciso que você entenda. Isso aqui é um pouco delicado. O que não é o caso desse aqui. Não é esse. É o... O... O bribe em si. Não tô falando do murky em si. Tem alguns, por exemplo, da nova. Que o bicho volta mais rápido. Tá? No momento que você compra, ele volta mais rápido. Então, às vezes, você não quer roubar o do cara. Mas você quer fazer com que o seu volte mais rápido. Tá? Então, a galera que tem o bribe... Que, se não me engano, é nova. Acho que é o bribe em si também. Não me lembro agora. Mas alguns voltam 50% mais rápido. Então, só tomem cuidado pra não roubar o do time adversário. Pra dar pra ele mais rápido. Se ele for limpar na hora que você pegou. Se você só pegou pra eles limparem. É mais fácil você pegar o seu. E acelerar o seu. Porque você dá o respawn mais rápido. Tá vendo que fica, tipo, 2 minutos. Ou... Vai pra metade. Ficaria, tipo, 1 minuto e meio. Certo? Então, só toma cuidado com isso. Não é o seu caso. Robô. Não é o seu caso. Ok? Agora, vamos pra frente. Tá, então assim. Vocês levaram o templo do bot. Bacana. Levou. Bacana. Legal. Aí, vocês pegaram os mercenários e foi no mid. Você, Murky, está no mid. O que que isso diz pra mim? Diz pra mim que você quer ganhar o teamfight nervoso. Ou você... Tipo, não tem por que você tá no mid agora. Tipo, não tem por que. Porque o Murky é quase que nem o Shu. Ou, digamos, dependendo do tipo da Zagara ou da situação. No caso, disso que eu tô falando. Por quê? Você tá lá pra usar o ultimate. E você tá lá pra ganhar o teamfight. Você tá falando assim. Gente, tamo com 5. Ganhamos? Ganhamos. Não ganhamos? Tchau. Abraço. Tá? Você poderia tá limpando o bot. Você poderia tá pegando o mercenário do top. Você poderia tá empurrando o top. Sei lá. Tá? O XP igualou. Porque vocês fizeram algumas coisas estranhas. Em questão de morrer. Mas olha que interessante. Tá? Sente só. Você tá lá batalhando. Você tá com quase o ultimate. 3, 2, 1. Você vai falar. Vamos batalhar. Olha só o que você faz. Você entra no time adversário. Você entra dentro. Solta o peixe. O peixe foi bom. O peixe tá entre o... O Ragnarus tá indo pra lá. Tipo, o peixe do zone que a gente ama, né? Tá? E agora... A bolha. Você tem que guardar a bolha pra... Momentos específicos. Tipo, skills importantes. Mas... Não é disso que eu quero falar. Agora o que você vai? Você vai pra dentro do time adversário e você ulta. O seu ult... Não sai... Pera aí que... Foi lá pra cima. Sente só. Você ultou... Um cocazul. Você ultou aqui. Certo? Ele não faz uma barreira aqui e vai. Ok? Não, não, não. Note que ele sai daqui. E sai. Ou seja, na real... Você só estaria pegando eles... O time adversário. Se eles estivessem correndo. E eles não estão correndo pra longe. Eles estão correndo para o seu time. Então, o que que você deveria ter feito? Você deveria ter entrado dentro do time adversário... Eu apertei um botão. Tá, tudo bem. Voltou tipo... Sei lá quantos segundos. Tá, vamos... Repetir, repetir. Aqui. Tá, vamos lá. Tá vendo? Você entrou... Soltou. O que que você deveria ter feito? Pronto. Agora sim. Você deveria ter vindo pra cá... E aí você deveria ter soltado pra cá. Porque lembra que... Você não solta o ultimate dos... Dos merczinhos. Onde eles estão. Você vai soltar onde eles vão. Ok? Você sempre vai soltar onde eles vão. Então... A ideia é você sempre soltar no lugar onde está o seu time. Pra... Se o seu time... For batalhar... Que batalhe em cima dos mercs. Ou seja, eles... O time adversário eles tem que ou correr... Ou batalhar em cima dos mercs. E se eles correrem... Não tem problema. Se a gente não deu certo... Vaza. Então você tem que soltar pra onde o seu time está. Tá? Normalmente você solta pra onde o seu time está. Você faz isso... Se o seu time estivesse pulando neles. Só que eles não estão pulando. Seu time tava parado. Você foi lá na frente e pôde... É nóis! E não foi o caso. Nesse caso... Você... E aí você vai. Ok? Seria o contrário do que você fez. Beleza? Aí... Agora o negócio... Ó... 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 Agora... Você morreu... Você reviveu e tá indo pro top. Só que... Quando você chegou aqui... A Tracer do seu time morreu. Tá? A Tracer do seu time acabou de morrer. O Genji tá quase morrendo. Ó lá. Vocês tão aí. Tretando. Tretando. Ok? O Genji morreu. Lujim vai morrer também. Legal. Até agora... Super suave. Ok? O cara... Xingou. Ou seja... Só que... Olha o templo lá embaixo. E aí depois você vai lá pra baixo. Lembrando que... O que você fez nesse team fight... Você não ultou. Eu vou deixar rolando enquanto eu falo. Você não ultou. Você não ultou. Você tá subindo de novo. Você tá subindo de novo. Sendo que tem um templo de graça no bot. Com mais... O Guda morreu. Tem um templo de graça no top. Com mais XP. E literalmente de graça. De graça. Ainda você tá com... Recupera graça. Você não vai morrer. Você pega esse templo sozinho. Aí... Vamos ver se você vai roubar os mercenários. Tá? Beleza. Roubou. Legal. Massa. Mas o templo tá no baixo. E você tá... E com o tempo você tá... Atrasando o que já poderia ter sido feito. Ok? Note que você tá, tipo... Tentando... Correr atrás do prejuízo. Legal. Você pegou o XP. O templo no bot ainda está lá. E você está pegando o stack. Você pode levar o mid. Você pode... Olha a diferença... De atitude. Que a gente... Vamos... Vamos fazer um outro cenário. Digamos que você não tivesse pegado esse mercenário. Ok? Digamos. Você tem... Você tem informação... Que a treta está no top. Só tem time... Do adversário no top. E se em vez de você ter pego o hard deles. Que está no top. E é super fácil eles defenderem. E se... Você tivesse pego... O seu easy. O easy deles. Limpado esse super... Né? Esse super XP. Que por acaso vai... Tipo... Destruir o seu ovo. Tá? Ou seja. Mostrando pro time adversário onde você está. Esse foi um erro que a gente vai deixar quieto. E... Pegar o templo que eles pegaram no top. Porque lembrando que o time adversário já pegou metade do templo. Você teria pego um templo inteiro. Um templo inteiro. Ok? Porque você não foi lá pro top e o tá. E teria pressionado o bot. Que teria feito uma pessoa lá do top sair. Porque lembrando que o Nazibo estava defendendo. Só que ele nem precisou sair dali. Ele estava aqui. Ele poderia andar pra cima e passar. Então note como uma pressão do outro lado do mapa teria feito muito mais do que você fez no top. Ou no mid. Você tem que ser decisivo nas suas ações. Especialmente com o Merc ou personagens globais. Tá? Porque lembrando que se o seu time perder agora. Eles vão perder o templo do top. E sipar o do bot. Se o seu time tivesse perdido. Vamos considerar na pior das hipóteses. Perdido do top. Tudo bem. Porque vocês pegaram do bot. Vocês estão 50-50 no templo. E não só isso. Você pressionou o bot. Porque se eles não tivessem voltado. Algumas torres teriam morrido. Teriam sido destruídos. O mid já vai ser destruído. Porque você empurrou aqui. Mas o templo já vai destruir. Então note como algumas ações. Tipo roubar o hard. É louco. Você fala. Nossa roubei o hard deles. Eles não podem. Mas eles já estão no top. O hard não vai fazer nada. Agora o easy do bot. Junto com o seu easy. É dupla pressão no bot. E é do outro lado do mapa. E eles tem que fazer o que? Eles tem que andar pro bot. Por isso que eu falei que ver replay de murk. Especificamente de murk. São decisões que você tem que fazer. Que lá pra frente. Lá pra frente. Façam melhor. Não sei se deu pra entender. Fala no... É um pouco mais complexo. Diz aqui no comentário se vocês estão entendendo. Vocês estão acompanhando. Eu vou fazer um pouco mais dessas... Tentar buscar mais esses personagens. Tá? Mas a gente vai continuando. Eu vou explicando. Vamos lá. Tá. Vamos ver agora a diferença. Que é exatamente o contrário do que eu falei. Que aconteceu no bot. Que aconteceu naquela hora. Você pegou o mercenário na lane que eles estavam. Ok? Agora o que aconteceu? Você não tinha stack. Você fez isso aqui manualmente. Na verdade você fez metade manualmente. Metade não. E você fez o top. E o seu time está batalhando. Enquanto o time de vermelho estava tentando fazer o boss. Primeiro. Gente. Não tenta fazer o boss. Tá todo mundo vivo. Não é... Normalmente não é uma boa opção. Mas tudo bem. O time vermelho optou. É simplesmente porque eu acho que eles tinham o ultimate das áreas. Tudo bem. Eles pegam. Mas tem que primeiro pegar o boss. Mas olha a diferença. Você pegou o mercenário agora. E você está descendo. Ok? Vamos lá. Nossa. O som estava alto. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Foco aqui. Ok? Olha a diferença de ultimate. Olha a diferença de ultimate. Você está longe. Ó. Você está aqui. Ultando agora nessa área. Ok? Você não vai tão longe aqui. Você está aqui. Mas você está... Vamos fazer essa caixinha da morte. Ok? Essa é a caixinha da morte. Isso é uma caixa. Antes que vocês falem. Ok? Isso é para ser um quadrado. Essa é a caixinha da morte. E note que é onde o seu time está. Ok? A gente tem um, dois, três aqui dentro. E o quarto está entrando. Ou seja. O time adversário tem que batalhar aqui dentro. E se o time de vermelho batalhar aqui dentro. O que vai acontecer? Vamos ver a diferença. Note. Eles vão entrar. Ok? E olha os morquinhos pulando. Eeeeee! Aqui ó. Três nele. Olha a diferença. E lembrando que o seu time ainda não foi dos melhores Vocês ainda fazem alguma coisa muito estranha Que é batalhar contra o Zudin No modo Boss de raid Ele mata 15 nego aí Mas note a diferença E aí eu não quero nem focar no teamfight em si Eu não quero nem focar no teamfight em si O que eu quero focar é o seguinte Acabou o teamfight Seu time ganhou Ganhou Importa se ele ganhou, importa O que mais importa É que E este é o real valor De um mercenário É isso que eu quero mostrar pra vocês É este Independente de ter sido isso sem querer ou não Este é o real valor de um mercenário Você fazer uma pressão no mapa De um lado enquanto você está Fazendo outra do outro lado Tá Todo mundo fala que é super óbvio Fazer isso no Cursed Hollow No mapa do tributo O tributo aparece no top Você pega o easy do bot Ele está empurrando Isso é óbvio Já ficou Vamos dizer batido Tá Ou óbvio Agora Faz isso no meio do jogo É muito mais eficaz Porque de novo Não é tão visível Agora se você sabe Onde o templo vai aparecer Daqui a 30 segundos Se você sabe que o boss está no bot Eles provavelmente estão indo no boss O que você faz Pá 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 Vai pro boss Por isso que Muita gente fala assim Ah o time profissional não foi no boss Porque não podia Tem pressão de mercenário Os mercenários Levaram duas torres Possivelmente vão levar ainda mais E detalhe Não é só o Eles levaram o top É que Mesmo se os nossos amigos Reviverem Vamos lá Ó lá Vocês já estão levando Ó Reviveu o cara Num segundo ok Digamos que está full o templo Tá Digamos que está full Olha o tempo que o pessoal vai O pessoal vai reviver E eles não podem ir lá no templo agora Porque se eles não for Quem que vai levar isso aqui Então eles tem que limpar Vamos lá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez segundos Tá Finge que o Ragnar Não usou aquilo Foi mais pela torre Acho Mas tudo bem Foram o que Vamos dizer Arredondando Dez segundos Que este time O time vermelho Perdeu Pra limpar o mercenário Do top São dez segundos Fora o tempo Fora o tempo da morte Que eles não puderam sair da base Tempo este Que o tempo do top Pegou metade O tempo do mid Pegou mais da metade Este é o real valor De um mercenário no jogo Ok Fazer pressão Você tem duas opções Digamos que só você tenha feito isso As duas opções O time adversário sai perdendo Por que? Se o time adversário For todo no bot E ganhar a batalha Eles perderam o top Tá neutro Se o time adversário For no bot E perderam a batalha Duas vezes Perderam Perderam no top Perderam no bot Então você sai ganhando Ou sai neutro Nas duas opções E ainda tem a terceira opção O time adversário Vai pro B Você vai pro B E o mercenário Tá empurrando no A Você não precisa nem ganhar No teamfight É o que a gente chama de poke Você só fica assim Ei 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 Você não batalha Fala assim Ei Ei E o mercenário ali Levando Ei Ei Esse é o real valor De um mercenário do jogo Esse foi um movimento Muito bom do seu Tá Muito muito bom Queria só Deixar muito bem claro isso Tá A última coisa que eu quero falar É o seu posicionamento do ovo Tá Ele nunca mudou No bot O ovo nunca saiu do bot Isso é muito ruim Tá Porque existem inúmeras coisas Que você pode fazer com o Merc Que podem te ajudar Então eu vou dar um exemplo agora O seu time já Tava perdendo Ah Perdendo Aspas Já tinha morrido a Tracer E você nem precisava Note que você levou Vocês levaram os 3 keeps Você não precisa batalhar mais Você deixa o seu ovo aqui Qualquer lugar desse lugar Não importa se eles vão matar seu ovo Você pode fugir também Com montaria Não é perder o ovo Perder a vida E você constantemente Fica Empurrando top E empurrando mid Empurrando top E empurrando mid Eles tem que deixar uma Se Quisar duas pessoas Pra te matar E detalhe O Merc Na build ainda que você fez Tá Que seria a build do slime Com recuperação de HP no E E quando você joga o peixe Sai uma slime também Ah E a redução do que Você dá um dano insano Insano É possível que qualquer pessoa Que sobe aqui Você não precisa nem matar de primeira Você revive mais de novo Eventualmente Essa pessoa tem que ir pra base E não é que a base tá aqui do lado Tem que dar B mesmo Ou ficar muito tempo ali dentro E você Em nenhum momento Vai perder Então de novo Você se coloca numa situação De Você ou ganha Ou ganha Lá no bot Por você estar aqui Claro As lanes estão sendo empurradas Você quer ganhar o teamfight Mas Estando lá na base do time adversário Você Você causa mais Dano Do que aqui E lembrando que Toda vez que você tiver um objetivo diferente Como teve o objetivo de levar o keep do bot Você em nenhum momento Mexeu o seu ovo Tá Você morreu Aqui Teve que voltar pra lá Demorou Aí tinha Já começou o teamfight aqui Então não esqueça de colocar o ovo E não é um problema Se o seu ovo morrer Quando alguém está batendo o ovo Ou o destrói Você usa o E Sai Coloca a montaria E vaza E espera o tempo Não é perder o ovo Perdeu a vida Você tem que pensar Como qualquer outro jogador No momento que o seu ovo morreu Ah o ovo morrer Sai Espera o negócio do ovo Recoloca o ovo E abraço Tá Mas você pode usar o fato De você morrer várias vezes E ainda assim Batalhar muito bem Pra você pressionar Outros lugares Trazer uma pessoa E falar assim Errei Você o mato E aí você mata Essa pessoa E continua empurrando E eventualmente Você levaria o core É Seja sozinho Seja com as catapultas Porque tipo Ele já está fazendo isso Entendeu É O que dependendo Como você vê O que aconteceu aqui O seu ultimate Depois que as pessoas Já morreram Não adianta lá Em muita coisa Tipo É Mas o jogo Basicamente É isso Tá Acredito que Não Vamos ver É Assim Quase vocês perderam O jogo Porque o time adversário Não quis Não tinha o Zulgin na base Tá Só que vocês tinham morrido E eles tinham pego o boss É exatamente isso Que eu falei Se você tivesse ficado lá O jogo teria acabado Não estaria em 21% E dadalha Vocês O time adversário Não tinha por que voltar Eles voltaram Sabe-se lá Deus O do por que Então É Eu achei que ia acabar Porque eu não vi o tempo de jogo Mas Beleza Agora o jogo vai acabar Tá Então toma cuidado com isso Fazer split push De murk Às vezes Vale muito mais Do que você estar no teamfight É difícil você entender Agora Mapas tipo Sky Temple Que as construções São muito 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 vaziosas Valiosas 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 Sky Temple As construções São muito valiosas Esse mapa vale Ok Gente Esse foi bacana Esse foi legal Tá Tipo Deu pra ver o negócio do mercenário Então se vocês entenderam Comentem Que eu vou fazer Eu já tinha falado Mas eu vou fazer sim Um vídeo especificamente De mercenários Em várias situações Mas esse jogo Especificamente Foi muito bom Pra vocês verem O que Ver isso em ação O que Às vezes Você não percebe Ou às vezes Você não sabe O que fazer Esse jogo Foi um belo exemplo Disso Ok Então não se esqueçam É Blah Deixa seu joinha Amo todos vocês Não se esqueçam O Patreon Tudo mais Não se esqueçam Se inscrever no canal Compartilhar com seus amiguinhos Eu sou o Cadão Eu fico aqui Até a próxima E falhão Gostou do vídeo Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo Esse conteúdo Que amamos fazer Pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha E se inscrever no canal E se inscrever no canal